Maravilha! Daqui a pouquinho um belíssimo som da pandeira logo depois da apresentação do sábio oficial no disco do Carnaval 2017 Vamos cantar, vamos cantar! A luta também roda! A mão de escola, querida! Vem comigo! Anda! Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E o mundo que eu vou deixar, eu vou querer E a nossa palavra, você está me conviver É uma grande amor, só não é uma vida só Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Só a primeira, uma, 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 uma Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo 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 O que é isso? 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 O que é isso?